Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil, mano. Eu tô aqui no canal FUT Paródias, eu já imaginava que o FUT Paródias ia trazer esse tema pra nós, viu? Itália está fora da Copa do Mundo, paródia Simone e Simari, Amor Resolvido, né? Pô, que tristeza, Itália fora da Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que ficou esse som, vamos ver como é que ficou essa paródia. Galera, meu fone de desconto tinha dado pau, ele tava funcionando só de um lado, aí eu consegui arrumar, depois ele deu pau de novo e o Samuel Gomes, grande Samuel Gomes, mandou esse fone pra mim aqui, zerado, segundo ele, é um fone de desconto também, beleza? Ele me disse que é um fone de desconto e ele mandou pra mim. Eu vou fazer um videozinho agradecendo lá no Instagram o Samuel Gomes e vou botar lá o Instagram do Samuel também, que mandou esse fone pra mim, segundo ele também, é um fone de desconto. E o nosso fone de desconto, né? O primeiro fone de desconto do canal, não vamos abandonar ele não, né? Porque ele fez história no canal e ele vai participar do cenário, vai ficar bem aqui atrás agora o primeiro fone de desconto do canal, beleza? Vamos lá, final do vídeo a gente troca aquela ideia, meu fone de desconto já tá no ouvido, fone novo, hein? Play. Chora não, Itália! Verdade, mano, verdade, verdade. E que honrava o mapa do país, mas a moral da Itália com rapidez, trombou na Suécia e aí se desfez, da seleção o bufão tá aposentado, se despediu as lágrimas, coitado, se a Copa for tipo o Enem, a Itália ficou fora com o portão fechador. Rádio fora outra vez, só que da última vez, vocês não estavam nem no saco do pai de vocês. Nóis, né? Verdade, mano, pode chamar o Totti e o Pilo, velho. É triste demais, a Itália fora da Copa, a última vez foi lá em 1958, tempo demais. E os suecos que são tão gelados, quebraram tudo e estão classificados. Legal festa. Ficou imóvel e ficou imóvel e o que ele, Nick, eliminado. Tá de fora outra vez, só que da última vez, o Muka, Muri, Soka e a Deci eram bebês. Itália até tentou, mas apesar da insistência, Suécia segurou, mas que eu seguro o flatulence. Só que da última vez, meu pote é 30 anos e eu é o 23. Coitada da Azurra, vamos sentir sua ausência. Ficou fora da festa, não chamaram a potência. Pior que perdeu com o vestir, é perder pra Suécia sem o Ibra. Ih, verdade, sem o Ibra, né, mano? Tá aí, mano. Muito rápida a paródia, mas muito legal. Alta qualidade, como sempre. Fute paródias. A Itália está fora da Copa do Mundo, né? Infelizmente. Eu não queria que a Itália tivesse ficado fora da Copa, como a Argentina passou aquele sufoco também. Eu falei que eu queria a Argentina na Copa. Sim, eu queria a Itália, Alemanha, Inglaterra, né? As grandes seleções, principalmente as seleções que já foram campeãs, né? Mundiais, já foram campeãs da Copa do Mundo, né? Porque dá aquele brilho maior à competição, né? Fica um negócio gostoso de ver, né? A Copa do Mundo é um negócio muito interessante, muito legal, muito gostoso de assistir, principalmente quando todas as seleções que já foram campeãs estão lá. Mas, infelizmente, a Itália ficou de fora agora, né, mano? Tá um desespero lá. Eu tava vendo aqui na internet os jornais italianos dizendo que é o apocalipse, velho. Imagina, pô, os italianos são apaixonados por futebol, né? Como diz o Fute Paródias, não é mais aquela potência que a gente costumava ver, né? E detalhe, eu sempre falei isso. As eliminatórias europeias são complicadíssimas, né? São complicadíssimas as eliminatórias na Europa, né? Vira e mexe tem um time grande, uma seleção grande que tá fora da Copa, que tá passando sufoco pra entrar na Copa, né? E tá aí o exemplo esse ano, que a gente já tá com a Holanda fora da Copa e agora a Itália fora da Copa. As eliminatórias lá é pancada, bicho. Tanto que os europeus chamam a eliminatória de a primeira fase da Copa do Mundo. E realmente é. As eliminatórias é a primeira fase da Copa do Mundo. Mas lá eles frisam isso bastante, né? Que as eliminatórias é a primeira fase da Copa do Mundo. Então lá, mano, os caras já estão em clima de Copa, em clima de eliminação, em clima de classificação e tal. É um negócio pesado as eliminatórias lá na Europa, né? Então, vamos lá, né, mano? Já falei demais, né? Infelizmente não deu pra Itália, né? Eu não sei nem se tem algum italiano inscrito nesse canal, mas se tiver, mano, fazer o quê, né? Vamos esperar a próxima edição da Copa do Mundo, porque o Brasil tá lá. E o Brasil vai levar o título, beleza? É isso que eu quero, é isso que eu torço. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like. E me segue lá no Instagram, gente, beleza? Julião Cardoso no Instagram. Não esquece de me seguir lá no Instagram, não, beleza? E no Twitter, Julião React. Um abraço, tamo junto. É nóis!